Davi, hoje estamos no Roblox, mas diferentes. Beto, isso mesmo, eu tô triste. Você tá triste, Davi? Olha, eu tô feliz, eu tô super diferenciado, porque hoje estamos no Velho Oeste, Davi. Isso mesmo, Beto, mas agora não é loucura que eu vou fazer, eu vou jogar minha mula lá. Que isso, você joga seu cavalo, Davi? Davi, você não tem coração, não. Pare já com isso, senão você vai ser preso com meu super laço, o laço laçado. Não, mas calma, calma, ela renasce, ela renasce aqui, ó, a mula. Davi, mas meu Deus, é. Olha, é melhor você começar a cuidar um pouquinho melhor dos seus cavalos, Davi, acho que assim eles não vão conseguir andar. Ô, Beto, você não fala nada disso, não, isso é assunto meu. Tá bom, tá bom, parei mais, Davi, hoje, eu tô aqui, eu te amei, porque eu preciso de ajuda, eu confesso. Eu, como você sabe, Davi, não estou nada bem aqui no Velho Oeste. Então eu vou te ajudar, calma aí, eu vou te ajudar, ajudei? Não, Davi, isso não me ajudou em nada. Pera, agora ajudei. Agora sim, ah, ufa, muito obrigado. Ah, vou te dar uma chifrada, Davi. Mas então, o que eu preciso de ajuda, Davi? É que eu sou um pobre coitado, não tenho nada de dinheiro aqui, por isso eu chamei a ajuda do pior ladrão da cidade, pra me dar uma força. O que você disse? Nada, eu tô brincando, Davi, você é meu amigo. Mas você é ruim. O quê? Ó, mas fica calmo, Davi, fica calmo que eu tenho notícia, uma notícia ótima. O quê? O quê, o quê, Beto? O quê que é ótimo? Ah, Davi, o canal do Betão do Pão, que é o meu canal, alcançou oito milhões de inscritos e eu tô muito feliz. Mas eu queria muito que você tocasse, Davi, uma música em homenagem aos oito milhões de inscritos. E você que tá assistindo, deixa o like aí, porque o Davi hoje não tá de brincadeira. Vai lá, Davi. Solta o som, DJ. Você deve tá pensando que eu editei aqui, ó. Mas não, o Davi tá tocando de verdade esse violão. O cara é bom mesmo, ele tá tocando agora. Mostra até, Davi, dá uma tocada errada aí, dá uma tocada errada. Não. Muito obrigado, essa foi a música especial pros oito milhões de inscritos. Só que, Davi, olha, eu chamei meu cavalo aqui porque eu preciso, sabe, de sua ajuda. Mas você não vai poder ir no cavalo, eu vou ter que te laçar. Então, eu vou assim. Não, não, tá bom, tá bom, eu deixo você ir. Mas, Davi, então, eu preciso de dinheiro, como eu te disse. Só que eu não tô muito afim de trabalhar hoje, não. Eu vou conseguir dinheiro de uma maneira muito honesta, não. O que que... Beto! O que que você vai fazer? Pera, deixa que eu... Deixa que eu uso o cavalo, Beto. Davi! Davi! Eu acho que eu não estou bem. Eu acho que esses são meus últimos dias de vida. Bora, me leva pro lugar que você sabe que é onde tem mais dinheiro da cidade. O lugar que tem mais dinheiro. O lugar que tem mais dinheiro pra eu levar pra minha casa. Opa, Beto. Mas você tá falando de roubar? É, não. Tô falando de roubar. Ah, tá. Então, tem que pegar dinheiro emprestado. Sim, sim. Você tá conversando com o moço aí pra poder levar o dinheiro emprestado roubado. Vamos roubar, então, o banco. É por essa portinha aqui dos fundos, né? Olha, eu tô precisando realmente de uma grana. Vou levar tudo pra casa. Vou levar 300. Ô, Beto. É melhor você começar a correr, Beto. Corre. Pega o ouro, Beto. Pera aí, pera aí. Tem algum xerife? Tem algum xerife? Tem, tem gente vindo. Pega o ouro. Davi, eu já peguei tudo. Já peguei tudo que eu preciso. Ah, o ouro. Você esqueceu do ouro? Calma. Eu esqueci do ouro, Davi. Cuida. Cuida aí, Davi. Davi, segura a arma, Davi. Vem, Beto. Vem, vem. Você vai por essa área? Sim, vem aqui. Vem, 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 vem. Tá, tá, eu tô indo, tô indo, tô indo. Vambora, vambora, vambora. Vem, Beto, vem, Beto. Eu não consigo pular. Ah, eu tô... Ah, você tem que... Aê, muito obrigado. Agora estou com o meu saco de dinheiro. Tô com 300 aqui no bolso. Roubado, mas ainda supostamente honesto. Pera aí, pera aí. Isso aqui foi uma vergonha. Eu tenho que mostrar que eu não... Pera, meu Deus. Meu Deus. Davi, corre com esse cavalo. Davi, deixa o cara pra trás. Ah, o cavalo tá lento, Beto. Cavalo! Isso aqui foi tanta vergonha, Beto, que eu tenho que refazer isso aqui. Não, não, não. Só bora entregar agora esse dinheiro pra a nossa conta mesmo, pra gente poder usufruir dele. Beleza, Beto. O bom é que você que é o ladrão aí, eu não sou ladrão nenhum. Não, que isso, rapaz. Eu não sou ladrão, eu só sou cúmplice do Davi. O quê? Você é meu cúmplice? Não, mentiroso. Mentirou demais. Eu sou cúmplice do crime que você tá cometendo, que é roubo. Aí, Beto, ó. Vende seu ouro aí, ó. Seu ourinho. Opa, muito obrigado. Quanto tempo eu tô tocando uma música aqui? Calma aí, calma aí. Deixa eu ver. Pera, tem um piano aí. Mas calma, aqui não é pra eu vender. Aqui é pra eu comprar. Não, Beto. Segura a F aí, ó. Ah, sim, sim. Agora sim. Ganhei dinheirinho, tô rico. Eu tô triste, Beto. Vai, Davi. Toca uma música aí agora, já que a gente completou o nosso primeiro roubo. Eu tô até feliz. Ah, então é uma música feliz. Eu tô tocando uma música textinha aqui, ó. Tem que ser música feliz. Música feliz, Beto? Davi, mas isso aí, essa música não é muito feliz, não, Davi. Essa música é quando você tá no fim de carreira, quando você já tá no caixão, Davi. Que isso, rapaz? Eu, Davi, eu vou pegar o meu cavalo, porque agora, infelizmente, eu tenho algo pra te dizer. Eu quero duelar com você. Eita. Desce do meu cavalo. Você é desonesto. Ah, mas desonesto também é com o cavalo. Tá bom, eu vou deixar ele aqui. Aceita meu duelo, Davi, porque você vai ver. Tá bom, vem, vem, vem. Ó, pera. Antes, você que tá assistindo, faça as suas opostas. As suas apostas. Você acha que é o Betão do Pão? Xerife vendado, eu nem preciso enxergar. Vai ganhar ou o Davi aí da máscara vai ganhar? Vai, Davi. Tá preparado? Tô preparado. Vai, me chama pro duelo. Ó, te chamei. É um, é dois, é três e... Tá valendo. Opa. Já veio aquela acertada. Opa, acertei. Ai, errei tudo. Calma, eu tô recarregando a arma errada. Ah, mas eu tava mudando de arma. Eu tava com uma arma horrível. Ah, te acertei de novo. Ai, opa. Nossa, eu confesso que eu jogo mal. Eu confesso que eu jogo mal. Eu confesso que eu também. Mas o Beto tá com uma arma ruim. Não, não, não. Mas o Davi joga melhor que eu. Ele joga mal, mas melhor que eu. Tá bom. Vamos roubar, Davi. Então, se eu não... Olha, é uma ótima ideia. O barco é da hora. O barco é da hora. E lá tem até um piano também. Você tem dinamite? Eu não. Então vamos comprar. Eu tenho a minha tenda. Eu posso colocá-la. Beto, a gente tem que fazer isso aqui escondido. Ó. Ferrou. Meu, Davi, isso aqui não tá nada escondido. Você não vai roubar o barco? Eu sei, Beto. A gente precisou comprar dinamite. Vamos, corre. Corre, Beto, corre. Vai, vai, vai. Deixa eu comprar. Vai, comprei, comprei, comprei. Com licença. É especial. Tô comprando dinamite. Comprei. Vou comprar mais. Vou comprar mais uma. É só uma. É só uma. Calma, eu comprei três. Eu tô pedindo... Davi, pera aí. Quem tá querendo encher o nosso saco? É, esse pessoal aí. Ah, mas que vergonha. Sai. Sai daqui agora. Eu vou te proteger. Davi, são vários. Eles aproveitam que só a gente é do mal aqui, Davi. Vambora, vambora, Davi. Pega o seu cavalo. Olha o índio aqui, safado. Não, recarrega na arma, não. Vem, Beto. Eu vou te puxar. Me derrubaram aqui. Meu Deus. Bora, Davi. Eu tô com 3%. Eu tô com 4% de vida. Eu tô vivo. Me mataram. Ah, não, Beto. Eu não consigo. Tão me dando facada morto, velho. Não dá. Sério, tem mais de cinco pessoas aqui, vai. Todo mundo compreende que aqui também... Aí não tem como falar nem que a gente é novo. Saber que a gente tá sendo humilhado porque são 58 bilhões. Mas, Davi, tô com meu cavalo. Tô com meu cavalo. Fica tranquilo. Vem cá, Beto. Vem cá. Que desculpa aqui é que eu só sei trabalhar sozinho. Por isso que eu não... Beto, Beto, eu ia correr. Beto, Beto. Bora, Davi. Boa. Beto, eu vou fazer aqui uma coisa inacreditável agora. Quer ver? O que você vai fazer? Eu queria derrubar o cavalo dos outros, mas o que é? Olha só. Ô, louco, bicho. O cara é bom. Calma. Bravo, bravo. Agora, Davi, vamos roubar o barco, Davi. Bora. Eu tô com a minha dinamite na mão. Alguém parou o barco aqui? Pera aí. Uhul. Ai. Ai, prendi a cabeça. Socorro. Eu fui pro meio do mar. Pera, você não tá bem? Davi, você tá bugadaço. Pera. Ai, saí. Pera, e agora? Você precisa de ajuda aí? Ah, não, Beto, calma. Eu posso te matar pra te ajudar. Mas não, Beto, eu não preciso. Ah, consegui. Uhul. Boa. Ah, Davi, mas olha só, no barco também tem um piano. Eu vou mostrar as minhas habilidades em tocar piano. Pode ver? Ah, pode ver, vai. Vai. Que isso, Beto? Sera aí, sera aí. Não, não, não. Você sabe nada. Não tá certo? Não tá certo, sera aí. Ó, deixa comigo. Cinco. Calma aí, calma aí. Ah, meu Deus. Calma, Beto. Não, não precisa. Não, não, só brincadeira, só. Calma, deixa eu ver aqui. Ô, Beto. Senhor, Davi. Venha cá. Venha cá. O que você pretendia fazer? Não, 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 não. Você não vai deslaçar da minha corda. Eu quero falar sério com você. Calma, calma, calma aí. Só deixa eu tocar, então. Tá bom, tá bom. Toca aí, toca aí, vai. Pode tocar. Calma, senhor. Me perdoa. Não vai poder tocar, então. Eu queria conversar com você. Se você deslaçar, se você deslaçar, eu vou te meter mal. Mas então... Calma, 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 senhor. Então, Davi, eu estava esse tempo todo trabalhando como agente da FBI, porque eles me falaram que tinha um bandido à solta chamado Rei Davi. Aí eu pensei, não pode ser real. Isso só pode ser uma farsa. Porque esse garoto... Calma, calma. Caramba. O cara é bom mesmo. Desvencia de todos os laços. Então, mas o FBI me mandou, Davi, buscar você, porque você está roubando na cidade. Eu fingi ser seu amigo para roubar junto com você, só para ter certeza que você é um ladrão. Eu não esperava, Davi, mas você é um safado. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, calma, meu Deus. Não, parado. Parado aí, parado, parado aí. Ó, 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 eu quero negociar com você. Eu não quero ter que usar isso aqui. Calma, calma, calma. Eu não quero ter que, ó, ter que pegar e colocar uma dinamite assim, que nem eu fiz agora. Calma, calma, calma. Tá, ó, eu tô querendo se matar. Eu me matei! Eu sou... Eu sou contratado da FBI, Davi. É por incrível que pareça. Eu ia até pegar o passeio no cavalo do cara, mas eu vou pegar o meu próprio cavalo. Davi, eu preciso que você venha aqui para eu poder te prender, Davi. Olha, muito obrigado, Davi, por colaborar aqui com a justiça, porque, infelizmente, seus dias de glória acabaram. O que é isso? Você está protegido? Eu estou, porque eu sou um cidadão bom. Não, não, fica parado aí. Fica parado aí que você tem que pagar pelos seus crimes, infelizmente, Davi. Não queria ter que fazer isso, sabe? Não, mas... Calma, calma, calma. Não, 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 é sério, é sério. Eu não queria ter que fazer isso, Davi. Você consegue me entender, né? Olha, Davi, eu fico muito triste, cara. Olha, o sol já está até nascendo e você cometendo crimes. Eu não queria ter que fazer isso. Mas, pelo menos, como você colaborou, Davi, você ia há 50 anos... O trem, Beto, o trem! Calma, o trem eu vou pegar uma carona. Não, Beto, não. Não! Davi! Me perdoa, eu te matei. Não era para aprender desse jeito. Davi, fala comigo. Ele morreu. Vamos lá, Beto. O que é isso? O espírito dele? Calma. Para com isso. Calma, 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 Beto, calma. Calma, calma, calma. Calma, ó, fica parada aí, espírito do rei Davi. Então. A gente vai resolver isso aqui de outra maneira. Tá, tá, tá bom, tá bom. Vamos resolver isso de outra maneira. Pera, pera, pera. Agora eu cansei de brincar, Davi. Agora eu estou falando sério. Eu vou te prender, seu miserável. Não, você não vai, não. Eu vou te matar, então. Ou você vai para a cadeia por bem ou vai por mal. Beto, eu vou te prender. Ah, é? Vai conseguir me laçar, é? Eu vou conseguir. Vem, então. Tenta me laçar aí, bonzão. Uhul! Agora eu vou te dar mais um tiro para você aprender aí. E eu vou recarregar um pouquinho mais. Eu posso ser ruim, mas você me subestima demais. Cadê esse barulho de laço? Davi? Ah, você está com o som. Você está com o som, então, é? É, eu estou ouvindo. Ah, então o Beto ouviu tudo. Opa! O que é isso que é susto? Me perdoa, Davi. Agora quem vai ser laçado, você vai ver quem vai ser laçado. Ah, o Beto acha que ele vai me laçar. Cadê você? Será que você acha que você vai me laçar, Beto? Sim, eu vou te laçar. Opa, errei. Ah, não! Você me laçou! Eu tenho que sair! Não, 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 não! Não, 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 não! Eu peço, eu peço ajuda, eu peço ajuda. Ah, estou vivo! Estou vivo! Ah, não, você vai ver. Eu vou te laçar, eu vou te laçar. Agora você vai ver. Ah, agora você vai ver. Não, ser laçado pelo meio da vida não dá. Ah, se você vai usar a briguinha, se sai aí, aí... Eu estou com suas piores armas, me respeita. Ah, Beto. Tá bom, você? Tá bom, tá bom, eu cansei, eu cansei, eu vou acampar. Eu parei, eu parei, eu parei, eu juro, eu juro. Tá bom, tá bom. Isso aqui é só para mostrar a nossa amizade. Ah, Beto! Olha, agora tchau, Davi, vai para a prisão. Não! Vamos para a prisão. Opa, calma. Não! Não, eu posso te libertar. Eu vou te libertar, eu prometo, eu prometo. Ah, não, deixa para lá. Não, 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 eu vou te libertar. Não, 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 não. Eu vou te libertar, eu vou te libertar. Ah! Uh, tá solto. Era só brincadeira, você tá louco, você é meu amigo. Calma, Beto, calma, 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 Beto. Ah, eu não vou te dar outra chance. Eu não vou te dar outra chance. Você é criminoso, velho. Ah, ah, não, agora eu também sou do mal. Vem cá! Eu também sei que você vem aqui, vem aqui, hein? Eu também sei que você vem aqui. Vem, eu não sei que você vem aqui. Tá bom, eu não tô acertando uma bala. Eu tô aqui, o que que tem? Vem aqui. Eu tô aqui. Vem aqui, nesse lugar. Pera aí, mas eu não consigo te acertar, fica parado. Pera aí, não, não, não consigo. Nossa, é impressionante, eu não acerto uma bala. O que que você fez? Eu tinha uma armadilha aqui, você não tá vendo? Ah, eu não vi, era uma armadilha de urso. É, uma armadilha, tá vendo aqui, ó, tá pra ver agora. Eu não vi, mas agora você vai ver só. Agora você vai ser preso de verdade. Eu não vou ser preso de nada. Cadê você? E aí, Beto? Jovem infrator, vai ver só. Ai! Agora, deixa eu só fazer uma coisa, obrigado. Você não pode me prender, Beto. Davi, vamos pra lá, vamos pra prisão, vamos pra prisão. Eu não vou te prender, mas eu vou te levar lá. Calma aí, deixa eu chamar o... Não, Beto, não faz isso. Vou chamar o amigão, muito obrigado. Davi, ó, enquanto a gente vai num passeio até a delegacia, me responde uma coisa. O quê? Em que direção fica a delegacia? Ah, eu acho que fica... Eu vou ver no mapa, eu vou ver no mapa, muito obrigado. Atrás da pedra, Beto, atrás da pedra. Atrás da pedra? Atrás, atrás. Ah, nessa direção, então. Sim, na direção dos trilhos. Opa, eu vou andar pelo trilho, então. Eu sou o melhor ladrão que existe, Beto. Muito obrigado, você colabora demais. Davi, continua nessa direção, então, né? Você acha que eu não sei o quê? Roberto. Você não tá colaborando. Não, Roberto, calma. Você não tá colaborando com o plano. Não fui eu, foi você, Beto. Eu sei que fui eu. Vai, deixa eu... Ó, volta aqui, tá bom. Deixa eu te colocar no laço. Não, Beto, você tem que segurar aí. Segura aí, ó. Verdade, você tem que ir pra minhas costas. Boa. É. Agora, volta aqui, cavalo. Agora é pra cá, né? Essa direção aqui em cima. É, não. Não, Beto, é seguindo o trilho. Segue o trilho. Opa, como não é? O cavalo tá apontando. Ah, Beto, você tá me matando no capítulo, Beto. Davi, me perdoa. Calma, calma, eu vou te tratar melhor dessa vez. Um criminoso não merece ser tratado assim. Merece ser tratado pior, né? Não, deveria ser tratado melhor. Ó, Beto, né? Onde você quer acabar? Na delegacia. Ah, mas é verdade, né? Eu esqueci até. Não quer tomar um chá, não? Não, eu sei que o trilho. Davi, mas de novo! Para! Não, fui eu! Para, ó, ó, sério, sério, sério. Vou te poupar só mais dessa vez, vai. Colabora aí com a investigação. Ah, Beto! Vai! Agora vem. Opa, calma aí. Não, não, não. Não fica no chão, não. Vem cá. Vem cá. Opa! Eu te liberei! Calma, Beto! Vai, Beto, vamos lá, vamos lá, vai. Cansa. Ah! Agora chega. Tá preso em nome da lei.